Compromisso de lutar. Senhor Presidente, quero anunciar aqui, senhor Presidente, que há poucos minutos tivemos uma reunião com a bancada do Nordeste, toda a bancada do Nordeste, com os governadores do Nordeste, governador Rui Costa da Bahia, governador de Sergipe, os demais governadores do Nordeste representados pelos seus vice, que vão ter agora uma audiência com a Presidência da República, onde pede o apoio, o nosso apoio, o apoio dessa casa aqui para o Nordeste brasileiro. E nós que estávamos lá na reunião, representamos aqui a casa e dissemos que essa casa aqui está aberta para receber os governadores e, acima de tudo, para ajudá-los nessa tarefa difícil da gestão pública no Nordeste brasileiro. O governador Rui Costa, que dirigiu a reunião, juntamente com o nosso coordenador da bancada do Nordeste, trouxe a mensagem que vai ser enviada agora, vai ser entregue à Presidência da República, solicitando todo o apoio para as negociações, das dívidas do Nordeste, para a segurança pública e para a situação do povo nordestino, senhor presidente. Queria registrar aqui, nessa carta.